Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Trading Cash, aplicando técnicas especializadas para maximizar seus lucros. Por, Bill Williams. A teoria do caos agora está na vanguarda dos métodos para a tomada de decisões financeiras. O produto de anos de investigação científica sobre fenômenos imprevisíveis tem o potencial de oferecer aos traders perspectivas inteiramente novas sobre os movimentos dos mercados, além de rotas menos arriscadas para uma lucratividade maior e mais consistente. Ao contrário de outros livros sobre o assunto, Trading Cash, aplicando técnicas especializadas para maximizar lucros tira a análise do caos do domínio abstrato e torna conceitos complexos fáceis de entender e usar. Ele oferece a você o guia mais prático e abrangente disponível para aplicar a teoria do caos ao mundo real de trading e investimento. Neste trabalho inovador, o autor Bill Williams traz o benefício de suas qualificações exclusivas com seus 35 anos de trading bem-sucedido e um PhD em psicologia. As técnicas de instrução usadas no trading cash foram testadas e refinadas nos workshops, seminários e sessões de tutoria particular que o Dr. Williams conduziu em 12 países diferentes. Projetado para todos os traders, do iniciante ao profissional experiente, o livro apresenta as aplicações financeiras do caos em cinco etapas graduais, começando com uma introdução clara e não técnica até a análise de gráficos, fractais, onda de Elliot e dinâmica não linear avançada. Além disso, a obra aborda Exame detalhado da estrutura subjacente do mercado Como os sistemas de crenças individuais afetam a maneira como operamos Como determinar o que o mercado quer O mais importante como querer o que o mercado quer Numerosos gráficos, modelos de negociação, planilhas de análise e perguntas de revisão reforçam os conceitos chaves e ajudam a garantir a compreensão total do material Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura Até a próxima Tchau 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 Tchau